Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 23 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, bela alma de Touro, as energias cósmicas o guiam em direção a uma compreensão profunda da importância de manter um fluxo energético harmonioso em seus empreendimentos criativos. A carta da força, alinhada com a dança da vida, incentiva você a confiar em seus instintos energéticos e a se libertar das restrições autoimpostas. É crucial que você reconheça a necessidade de focar sua atenção no que é verdadeiramente significativo neste momento. A pausa criativa lhe dá a oportunidade de liberar laços energéticos e permitir a cura. Ao abrir mão do que não contribui para o seu bem-estar, você permite que a energia flua com mais eficiência, abrindo o caminho para a abundância. A carta da página de paus revela um foco específico e uma conexão íntima com seus verdadeiros desejos. Siga o que é familiar, simples e cheio de alegria. Essa abordagem o levará a um estado de calma e paz interior, devolvendo-o à sua essência espiritual e à liderança diplomática. Ao adotar essa mentalidade, você confere a cada ação um toque único e autêntico. O universo lembra que o amor, em todas as suas formas, é a própria essência deste jogo de tempo e espaço. Amar com devoção e autenticidade levará ao riso, às lágrimas e a uma felicidade que soará pelas eternidades. Lembre-se, touro, não se esforce nem fique frustrado com a resistência. A inversão do louco e do três de paus indicam que situações forçadas só gerarão esgotamento e desconexão. Retorne à calma e ao alinhamento, permitindo que as oportunidades cheguem até você naturalmente. O desejo de manter os entes queridos por perto entra em ação à medida que a lua continua sua jornada através de leão, querido touro, colocando você em um clima carinhoso. Concentre-se na sua vida doméstica e em como ela pode ser melhorada para promover saúde, bem-estar e felicidade quando Luna se alinha com os nodos do destino e que irão no meio da tarde. Esse clima cômico abre a porta para a cura, embora você precise se afastar de hábitos que não estão lhe servindo. Vibrações rochosas surgem quando Urano fica agitado, ameaçando as mudanças de humor e harmonia do seu espaço. Você sentirá uma mudança. Este dia será um dia de trabalho sério e árduo para você. Provavelmente você conseguirá finalizar satisfatoriamente algum projeto que estava se arrastando há muito tempo. Isso vai impressionar seus superiores. Também é provável que você seja notado por uma pessoa proeminente com autoridade que influenciará seu futuro. Há força nos números, touro. Apoie-se nas pessoas ao seu redor hoje e use-as como um recurso. Amigos, colegas e até mesmo uma pessoa importante podem ser uma fonte de motivação. Em vez de entrar no modo de herói de resolução de problemas, converse sobre as coisas. Solicite feedback e opiniões de seu círculo íntimo. Trabalhando em um grande projeto? Colete ideias na web ou procure ideias em sua livraria favorita. A inspiração está ao seu redor, tudo o que você precisa fazer é olhar. Com o alinhamento Vênus-Marte em andamento influenciando fortemente os dias de hoje, querido touro, outros poderão reconhecê-lo por seu dinamismo e criatividade. Enquanto a lua se move hoje para o seu setor doméstico e familiar, seu magnetismo pessoal está em destaque. Você traz habilidades pessoais sólidas para a mesa e se sai bem, de forma criativa e no topo do seu jogo. O feedback pode ser emocionante. Você tende a se destacar e brilhar, mas observe que esse trânsito pode ser impulsivo. Procure controlar e canalizar essa energia para obter os melhores resultados. A criatividade em linhas comerciais ou promocionais está em foco. Esse trânsito é competitivo, divertido e lúdico. Você está em uma excelente posição para derramar energia, paixão e amor em seu trabalho atual ou projeto favorito agora. Nesta jornada, você reconhecerá a recompensa dos seus esforços e encontrará o equilíbrio entre ação e entrega. Como ser espiritual numa experiência humana temporal, a chave é viver cada momento como uma aventura corajosa e criativa, expressando a sua autenticidade com amor e alegria. Tenha um dia cheio de luz e amor, querido touro. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, a Rainha de Paus. Neste dia, a influência da Rainha de Paus destaca a sua firmeza e determinação no campo econômico. Você se encontra em uma posição de liderança, mas tome cuidado, pois isso também sugere a presença de uma figura dominante que pode querer influenciar o seu caminho. Essa energia intensa pode ser uma força motivadora ou um desafio, dependendo de como você lida com ela. Desafio do dia, 3 de espadas. A carta 3 de espadas revela uma corrente de dor emocional ou desconfiança. Pode haver situações que o lembrem de mágoas passadas, o que pode afetar seu foco. É fundamental abordar quaisquer preocupações emocionais antes de avançar para garantir que elas não atraparem seu julgamento ou o distraiam de seus objetivos. Influência subjacente, Cavaleiro de Ouros. A presença do Cavaleiro de Ouros indica um progresso lento, mais seguro, em seus empreendimentos. Sua disciplina e foco o levarão a atingir seus objetivos, ainda que em ritmo lento. Paciência será fundamental hoje, pois as recompensas chegarão com o tempo. Relacionamentos e comunicação, Rainha de Espadas. Na esfera interpessoal, a Rainha de Espadas sinaliza a presença de alguém crítico e decepcionado. Você pode encontrar resistência ou comentários negativos, mas mantenha o foco no seu caminho. Não deixe que as opiniões de outras pessoas afetem sua confiança. Dica de Tarot, 8 de Ouros. O 8 de Ouros destaca a importância de focar no trabalho e na melhoria contínua. Apesar de possíveis distrações ou críticas, seus esforços diligentes serão recompensados no longo prazo. Não desanime e continue aprimorando suas habilidades. Aviso, a serpente e a montanha. A energia da cobra sugere que você esteja alerta para possíveis enganos ou manipulações. Há alguém no seu ambiente que pode tentar fechar estradas ou criar obstáculos. A montanha sinaliza dificuldades. Mas lembre-se que, mesmo que você enfrente desafios, sua determinação e resiliência o levarão a superar qualquer obstáculo. Resumindo, Touro, este dia desafia você a permanecer firme em seus objetivos, superar desafios emocionais e perseverar em seu caminho, apesar das distrações. Mantenha a disciplina e as recompensas virão, apesar da presença de energias negativas no seu ambiente. Vá em frente com confiança e determinação. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você é magnífico, Touro! Todos vão querer estar perto de você, já que Vênus em Aquário se unirá a Marte em Aquário hoje. A conjunção iluminará suas realizações profissionais e sua reputação. Você parecerá um profissional incrivelmente bem sucedido durante esse trânsito. Os colegas podem conhecê-lo de boca em boca, já que vários profissionais elogiarão você. Alguns podem até conhecê-lo através de sua ambição. Como você fará com que todos comam na palma da sua mão, você deve usar essa energia cósmica para brilhar em sua área profissional. É importante reservar algum tempo e considerar maneiras de fazer mudanças em sua situação em um nível pessoal que o beneficiem. Uma mudança de perspectiva pode ser necessária. Onde você sente que está faltando em sua vida no nível material? Esteja aberto para acolher a abundância e receber ideias para caminhos alternativos de renda. A chave agora é pensar fora da caixa. De que forma você pode usar seus talentos criativos para ajudá-lo a ganhar mais dinheiro? Este é o momento para compreender que a verdadeira segurança vem de dentro. Não olhe para fora para lhe trazer realização. Em vez disso, veja o que está dentro. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de fevereiro são 31, 26, 24, 18, 33, 7. Amor diário. A socialização será doce como mel hoje, touro. Na verdade, você está tendo a oportunidade de relaxar e se divertir. Participar de festas, parques de diversões ou receber outras pessoas será especialmente favorecido agora. Se você sentiu alguma tensão recentemente em sua vida pessoal ou romântica, você pode até conseguir suavizá-la como se não houvesse mais nenhum atrito. Você estará ansioso por diversão e jogos, então reserve um tempo longe do trabalho para viver o momento e se conectar com aqueles que você ama e adora. Se for solteiro, alguém picante pode chamar sua atenção. Qual é a natureza do diálogo entre você e seus parceiros românticos? Vocês sabem se comunicar de forma clara e direta uns com os outros de uma forma que possibilite que haja confiança e transparência em seu relacionamento? A lua está em leão e na sua quarta casa hoje. Este posicionamento incentiva você a refletir sobre essas questões. Um dos principais alicerces de uma parceria saudável, bem-sucedida e gratificante é aquela que se baseia numa comunicação aberta, honesta e clara. Este é um ótimo momento para você praticar o aprendizado de como manter um diálogo aberto com seu parceiro. Quais são as maneiras pelas quais você pode fortalecer esse aspecto do seu relacionamento? Se há algo que você deseja compartilhar ou expressar, este seria um bom momento para fazê-lo, de forma amorosa e diplomática, é claro. No trabalho Você receberá de volta parte da riqueza perdida de forma bastante inesperada, para que possa cumprir facilmente todos os seus compromissos financeiros. Também proporcionará uma pausa muito necessária para sua condição financeira atual. Porém, gaste com prudência porque embora esse dinheiro acabe, suas obrigações não serão cumpridas tão facilmente. Você também deve reservar alguma quantia para economizar. Você é bom em expressar suas ideias para outras pessoas? Você se sente habilidoso em suas habilidades de comunicação no trabalho? A lua está em leão e na sua quarta casa e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que servem todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e transmiti-las ao seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e aos serviços que oferece. Saúde Você leva as coisas devagar e com firmeza. Mas você também não tem medo de mostrar um surto instantâneo de energia. É claro que isso surpreende a todos ao seu redor. Da mesma forma, sua pele também segue o mesmo caminho. Ao mesmo tempo, você desfruta de uma tês de porcelana e em outro momento há uma explosão repentina de espinhas. Beba litros de água diariamente. Sob esta influência planetária, você pode sentir o desejo de se concentrar em seus bens materiais e financeiros. Envolva-se em atividades que lhe permitam gerir os seus recursos de forma eficaz, como rever o seu orçamento ou explorar novas oportunidades de investimento. O melhor cristal para você trabalhar nesse período é o citrino, que pode promover abundância e prosperidade. Coloque citrino perto de sua carteira para promover abundância. Incorpore alimentos básicos, como raízes e grãos integrais, para nutrir seu corpo. Família e amigos Comemorações chegando Para quem é casado pode se animar com uma realização pessoal, pode ser como completar mais um ano de união ou pode ter um novo bebê nascendo na família. Para aqueles de vocês que não são casados, parece que seu relacionamento é aprovado pela família, que há muito se opõe fortemente a vocês. A energia de hoje fará com que você sinta que todo mundo quer um pedaço de você, touro, e embora possa ser uma coisa boa sentir que ganhou um concurso de popularidade sem sequer entrar em um, pode ser um pouco cansativo ser tão muito procurado e também um pouco difícil de encontrar maneiras de delegar seu tempo quando todos querem uma parte dele. As estrelas estão entrando em um alinhamento bastante conflitante entre dois setores muito diferentes do seu mapa. Uma das zonas mais platônicas e orientadas para o grupo estará em desacordo com a casa mais erótica, íntima e secreta do seu mapa. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado escorpião Com sorte virgem Sua cor da sorte hoje Laranja escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!